Ao todo, o Estado recebeu 24 mil doses da vacina de Oxford, produzida em parceria com o laboratório AstraZeneca. Os imunizantes desembarcaram em solo piauiense por volta das três e meia da tarde do domingo, no aeroporto Petrônio Portela. Este é o segundo lote de vacinas que chega ao Piauí. Nós estamos aqui no aeroporto Petrônio Portela de Teresina, recepcionando mais um carregamento de vacinas para o Piauí. Agora nós estamos recebendo 24 mil doses da vacina importada da Índia, da AstraZeneca, que se destina a complementar as vacinas para a vacinação do primeiro grupo, da primeira etapa de vacinação contra a Covid-19. Ainda segundo a CESAP, cerca de 9 mil doses devem ficar para a campanha de imunização aqui na capital. Teresina, como tem o maior centro de saúde do Estado, já está recebendo as vozes para que a administração seja o mais rápido possível. E a partir de agora, as rotas terrestres começam a funcionar para a distribuição da vacina em várias regiões do Estado. E às 10 horas da manhã, tenhamos essa segunda remessa de vacinas em todo o Piauí. Vamos receber novas remessas de vacinas, já agora previstas para fevereiro. Há negociações que esperamos já a entrada em campo forte da diplomacia brasileira a partir desta segunda-feira. Assim como a gente conseguiu garantir a chegada das vacinas da Índia, através do diálogo, também com a China, para receber 200 milhões, é um contrato de 200 milhões de IFA, que garanta 200 milhões de doses de vacinas, 100 milhões para o Butantan, 100 milhões para a Fiocruz, que em seguida permite, vou usar a palavra da independência, liberta o Butantan e a Fiocruz, para em seguida estar produzindo de forma autônoma o seu IFA e as vacinas e, com isso, garantir não apenas a imunização dos brasileiros, mas ajudar, inclusive, outros países aqui da América do Sul, da África, da Ásia, de outros lugares que precisarem. Além disso, o diálogo com a Rússia, para que, através da União Química, a gente possa receber aqui a Sputnik, que é uma das vacinas de maior efetividade, chega a 93% de eficácia. Então, como desprezar isso? Esse laboratório brasileiro, que produz aqui, inclusive, o IFA, produz a vacina e garante as condições já de 10 milhões de doses agora para fevereiro e pode chegar a 20 milhões de doses por mês.